Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês um momento do encontro de cura e libertação da igreja que eu frequento, tá bom meus amores? Espero muito que vocês gostem e se gostar, deixa seu like lá, se inscreve se não for inscrito, meu muito obrigada. Curte, comenta, compartilha, tá bom meus amores? Espero que vocês gostem, fiquem aí. Gravei com muito amor e muito carinho para vocês. Deus te ver, Deus te ver, Deus te ver, não é indiferente a sua dor, Deus te entende, Deus te encoberta, amor Deus te ver, 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 Deus te ver A paz dele tem muitos planos de sonho pra mim. Basta confiar, saber esperar, recradiar. Basta confiar, saber esperar. Vim lá! Vim lá! Água que lava, água que transforma o coração. Água que cura, água que lava, água que transforma o coração. Você veio a esta parte do coração. A esta parte do que você veio pegar o seu coração. Canta nova no Espírito Santo. Vim lá! Vim lá! Vim lá! Vim lá! A água é a viva, a água tem cura, a água tem sá, a água tem lego aos corações. Confie ao Espírito Santo agora toda a sua história, todo o seu pensamento, todo o seu ser. Quanta glória ao Espírito Santo. Não prenda os seus lados, se você não sabe contar o lar. Vai fazer uma aleluia, 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 aleluia. E nos tornamos mais tarde pessoas com o coração e o Espírito, com pessoas que não conseguem sofrer, que não conseguem receber uma só energia, que ela tem dificuldade, que a vida dela é muito difícil. E ela me trouxe muito calma, essa energia de hoje, muito tranquila. São pessoas que têm dificuldade de se relacionar, mas não tem nada a mim. Ela acha que não tem mais a capacidade de passar na cruz. Está lá. Não parou isso mesmo, já estou velha, não cheguei até aqui, ela não consegue avançar. Enquanto que Cristo quer que avancemos. Cristo quer que vivamos, Cristo quer que a gente seja livre. Cristo quer que a gente seja de pessoas amáveis. Cristo quer que saia da nossa boca. Deus me ama. Deus me fez para ser feliz. Deus me fez para acontecer. Por isso que Jesus, lá em Isaías vai dizer dentro, por a chave de Jesus, nós somos o nome. Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, vai recusando a paz dentro do nosso coração. Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, vai recusando a paz dentro do nosso coração. Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, vai recusando a paz dentro do nosso coração. Acho linda a minha igreja. Aqui é a frente, ali em cima tem um sino, a porta já estava fechada, já estávamos se arrumando para ir embora. Ali é um salão, onde tem alguns eventos, reuniões. Ali é uma escadaria, está escuro, mas tem um rio. Aqui é a lateral, lá na frente já é o portão. Espero muito que vocês gostem. Bom, meus amores, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês sejam todos gostados. Se gostou, deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Vai estar me ajudando muito, meus amores. Um forte abraço da Marquisa Araújo para todos vocês. Tchau, meus amores. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, meus amores. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Tá bom, meus amores? Tchau, meus amores. Fui que fui. Tchau, meus amores.